Oi, amores! Vamos fazer aqui esse miojo, carne suave, gente, vamos ver se é gostoso mesmo. Já tá aqui o já o tempero dele, vou usar extrato, vou usar aqui esse tomate, cebola, vou usar um pouco de azeite doce, tá? Vamos levar ele pro fogo. A gente vai comer o miojo com, ó, a milanesa de queijo. Esse vídeo aqui já tem no canal... Tem não! Vou subir pro canal também, tá? Vamos logo pro fogo. Vamos botar aqui, ó, amores. Um, dois, três. Daqui a pouco a gente volta pra rechear. Vamos escorrir. Escorridinho. Vamos agora, azeite doce, cebola, tomatinho. Meu tempero todo. Agora eu vou jogar o extrato. Amores, joga a quantidade que vocês quiserem de extrato, viu? Que eu coloquei bastante, porque eu quero o macarrão bem molhadinho, tá? Ó, e agora eu vou mexer até... Deixar ele ferver um pouquinho só e joga o macarrão e tá pronto. Aí, ferveu bastante. Agora tá no ponto de jogar o miojo. Ó. O miojo tá no ponto. Ficou show de bola, viu? Ó. O miojo com esse tempero realçou mais o sabor dele. Ficou bem gostoso o sabor da carne suave. Junto com esse tempero ficou show de bola. Se gostou, curte, compartilhe, inscreve no canal, ativa as notificações. E até a próxima dicasinha aí, pra quem gosta de realçar esse o miojo. Prontinho. Tá vendo, amores? No prato, como fica lindo, ó. É miojo que não acaba mais. Ó, pra quem gosta de comer, ó, por aqui. Pratão enorme de miojo, viu? Oi, amores. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Vamos almoçar, pessoal. Hoje a nossa comidinha vai ser miojo sabor carne suave. Eu aqui realcei o tempero dele, tá, amores? Aí eu fiz o videozinho, aí vocês vão ver como ficou. Ficou maravilha e gostoso. Aqui é miojo seco, tá? Fiz o molhinho temperado e misturei no miojo. E aqui, amores, ó, a milanesa de queijo. Também eu fiz o videozinho, aí eu vou subir, tá bom? Amores, vocês vão se apaixonar. Por esse aminanesa, a milanesa de queijo. Ai, é gostoso demais, pessoal. Nossa, qualquer dia desse eu vou fazer e vou experimentar com Nutella. Se é gostoso, viu? Um bom almoço pra quem há de ver esse video aí, tá? E vamos ter aqui suco de laranja industrializado. E se gostou desse pratozinho aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de caçãs e até a próxima dicasinha aí de almoço, tá, amores? Chega pra cá, né? Hum? Tem tomate e cebola aqui nesse tempero. Azeite doce. O tempero do miojo extrato. Ficou uma maravilha. Tem três pacotes de miojo, viu, pessoal? Ficou pequeno porque, assim, o caldinho, né? Ele mingua. O que deixa ele muito ao caldo. Aí, nesse pacote, fica aquele volume. E aqui, sem o caldo, ficou pouco. Hum... 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 é muito bom E aí 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 e vamos ver aqui nossa milanesa de queijo E aí E aí E aí E aqui não tá quem tá não viu se você esquentar ele muito derrete ou você tinha que comer na hora ó Aí Eu arrequentei no micro-ondas Mas eu botei 45 segundos E não ia derreter Tudo de bom Ah Ok Ai E E O que é isso? Obrigado. Tô viajando, gente, aqui no sabor do miojo. Tá gostoso, viu? Eu amo o miojo. E ele sequinho, até que eu gostei. E aí, gente, aqui no sabor do miojo. E aí E aí E aí Não sei se é o que é mais gostoso. Se é uma milanesa de queijo O steak de frango E aí 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 É a quentura, viu gente Quando eu como coisa quente assim E pimenta E o olho E aí Como esse olho não tem a mesma lubrificação igual o do lado esquerdo Defende o problema que eu tive na face A paralisia facial Aí realmente A lubrificação dele não é normal Aí Pimenta Coisa quente Se for sair demais, sai lágrima. Aqui eu deixo o tempero al dente. Tomate e cebola. Tchau, tchau. 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 Tchau.